Vamos ver que livros é que eu li durante janeiro. Durante janeiro eu li 14 livros. Recordam-se que eu no início, no final do ano, ou já foi neste ano, já não me recordo, disse que queria reduzir as leituras e ler à volta de 5 livros por mês. Mas, pois, li quase mais 10 livros do que isso. Vamos a contas. Li 3 novelas e li 5 contos. Durante o mês li o total de 4.693 páginas. Ler menos? Tinha o objetivo de começar a ler livros maiores. Ou seja, calhamaços. Quantos é que li este mês? Não um, não dois, mas três. Fiz também releitura de 3 livros. E por isso mesmo isto foi, assim, muita coisa. O primeiro livro que li foi o Four Past Midnight, que é um livro de novelas do Stephen King. O livro foi publicado em 1989 e em Portugal foi editado pelo Bertrand, mas dividido em dois livros. O Meia Noita 2 e Meia Noita 4. Este foi o primeiro calhamaço que eu li este mês e este ano. O livro tem 900 e palpáginas e eu li 732. Este livro tem 4 novelas, mas eu apenas li 3. porque a quarta é uma prequel do outro livro, que é o Needful Things, e que eu decidi ler mais tarde. As novelas que eu li foram One Past Midnight, The Langoliers Two Past Midnight, Secret Window, Secret Garden E Three Past Midnight, The Library Policeman Eu, esta terceira, falei Falei nos meus primeiros leituras da semana Eu vou deixar o link Como já falei sobre ela, já não vou Entrar em grandes pormenores A não ser dizer que lhe dei 5 estrelas E que foi a novela que eu gostei mais Das três que li E que é uma novela de horror One Past Midnight, The Langoliers É uma história de ficção científica Barra horror E que é o tipo de história que vocês não devem ler Se vão andar de avião Imaginem, vocês estão num avião Em viagem entre Um lado, portanto, costa a costa Nos Estados Unidos E Adormecem no avião E quando acordam Não encontram ninguém Pam, pam, pam Ou quase ninguém Pois é, a maior parte das pessoas Desapareceram do voo Incluindo os pilotos Portanto, o avião estar Ser pilotado Por ninguém Pois É uma história um pouco Claustrofóbica Muito claustrofóbica Mesmo E De cortar a respiração É daquelas que tu estás ali A ler tudo E quer saber o que é que vai acontecer E depois Brinco um bocadinho com realidades alternativas Com Viagem entre Entre mundos alternativos Confesso que Não era aquilo que eu estava à espera E para isso fiquei um bocadinho desoludida E só lhe dei 4 estrelas Só O To Past Midnight Secret Window Secret Garden Era a novela que eu estava mais entusiasmada para ler Porque foi adaptada para cinema Com um filme com o Johnny Depp E eu estava mesmo Eu ia achar que ia adorar a história A história segue um escritor E Que um dia Estava a passar por um período complicado da vida dele Divorciou-se há pouco tempo Mudou-se para O Maine Para a casa de verão Que ele e a ex-mulher tinham E Não está a produzir tanto Como costumava a produzir Em termos de escrita E um dia Um doido Vem bater-lhe à porta E dizer-lhe que Esta história que você escreveu Copiou-a Copiou-a de mim O que a pessoa fica assim Um bocado Em mente Como é que é possível E depois nós vamos acompanhar O autor O escritor E Ver como é que ele vai tentar provar Aquele doido Que Ele não lhe roubou a história Eu não vou entrar em spoilers Mas Basicamente É sobre um escritor Que se passa da marmita Eu sabia que ele era um bocadinho passado da marmita Mas eu não estava à espera daquele final Que foi surpreendente Mas não era aquilo que eu queria E por isso mesmo Dei-lhe só 4 estrelas Depois Acabei o primeiro livro de fantasia Que foi o The Color of Magic Do Terry Pratchett Este livro foi publicado em 1983 E é o primeiro da série This World Infelizmente Estes livros não estão publicados Em português Eu dei-lhe 5 estrelas É também o primeiro livro na série Dentro Desta série The Scroll A série sobre o mágico Rindwined Este livro Está dividido em Várias partes E cada parte tem Uma pequena história Que nem sempre está completamente ligada à anterior Mas como tem a personagem do Rindwined Vai fazer com que estejam sempre ligadas Eu dei este livro 5 estrelas Adorei Foi o primeiro livro que eu li do Terry Pratchett Adorei A escrita do autor Ele tem um sentido de humor Fantástico Se o livro é fácil de ler Não O inglês não é dos mais fáceis de ler Porque ainda por cima A nossa personagem Rindwined Vai ter que Estar com outra personagem Que é Two Flower Penso que seja esse o nome Que não fala a mesma língua que ele E que tem Por exemplo Eles falam numa terceira língua Os dois Isso faz com que Há muitas coisas que sejam Perdidas nas traduções Há aqui uma parte Em que a personagem Two Flower Está a explicar ao Rindwined Em que é que ele costumava trabalhar E ele costumava trabalhar Numa coisa que fica traduzida por In sewer and policy Que depois tu percebes pela descrição Que é An insurance policy Está genial Isto foi na página 55 E eu fiquei assim Eu mesmo que o resto do livro seja uma porcaria Só isto vale a pena Só por esta parte vale a pena ler o livro Mas o resto não me dizia o dele Eu esqueci de dizer É um livro de fantasia Numa série completamente diferente Porque este mundo O mundo do Discworld O Discworld é o mundo Que está sobre uma tartaruga E por cima Antes do Discworld Estão dois elefantes E é às costas dos elefantes Que está o Discworld E viajam sobre o espaço Assim É sério Isto Está genial Eu já tinha comprado alguns livros da série Mas fiquei A série tem 40 e tal livros Tem 41 livros aliás E eu fiquei completamente fascinada Com a escrita do autor e com tudo E estou com imensa vontade De continuar a ler a série A série Genial Depois reli O primeiro livro da série Am Horson Que é Sabriel O livro foi publicado em 95 O original A versão portuguesa foi editada pela Presença E chama-se A Missão de Sabriel É uma série de fantasia Do Garth Nix E Que eu Dei-lhe Cinco estrelas Na minha opinião O primeiro livro Quase que pode Ser um stand alone Enquanto que Liriel Acaba num grande cliffhanger E que se vocês não lerem o terceiro livro Não sabem nada Neste livro Acompanhamos a Sabriel Sabriel vive Entre dois mundos O reino antigo E o mundo que poderia ser o nosso mundo No reino antigo O pai dela é Am Horson Am Horson É um necromante Que usa Mas eu não me vou enganar Desta vez Sete sinos Para controlar Os mortos Qual é a diferença Entre um Am Horson E Um necromante Normal Que A função do Am Horson É Mandar os mortos Para a morte Isto pode soar um bocado ridículo Mas É Importante Porque Tudo o que vive Deve morrer E deve seguir o seu caminho E Por isso mesmo Os mortos não devem regressar Da morte E a função do Ab Horson Ab Horson É exatamente isso Isso implica que Muitas vezes Eles têm que ir à morte A morte de 109 portões Se passas do 9 portão Adeus Nunca mais regressas O que está para lá Do 9 portão Bem Isto é o grande mistério da vida E Nesta trilogia Não é respondido Isto é A missão de Sabriel É a passagem De De testemunho O pai dela morre Logo no No início do livro E E por isso mesmo A Sabriel É a nova A Horson Só que ela não tem O treino Que deveria Ter Tem algumas coisas Mas não completamente E Por isso mesmo Ela tem que se ajustar Além disso Ela nunca viveu Durante muito tempo Ela só viveu Até os 4 anos No reino antigo Portanto há muita coisa Que ela não sabe Até mesmo da história Do próprio reino antigo Para mim Das partes mais interessantes Deste Somente o primeiro livro E que foi algo Que quando a primeira vez que li E que já foi há bastantes anos atrás Que me arrepiou Como aparentemente Que é As idas ao morto Os sinos É assim A escrita é deliciosa Mas ao mesmo tempo Arrepia No bom sentido Ou no mau sentido Não interessa Eu gostei Eu queria partilhar também Antes de continuar A dizer mais alguma coisa Sobre o livro Por exemplo Os 7 sinos Rana Portador do sono O som doce e baixo Que trazia o silêncio Na sua esteira Mosrael O segundo sino Irritante e turbulento Mosrael era o desportador O sino que Sabriel Nunca deveria usar O sino cujo som Era um baloiço Empurrando o tocador Mais em direção à morte Tal como trazia o ouvinte De volta à vida Kibet Kibet O caminheiro Um sino de vários sons Difícil e obstinado Conseguia dar liberdade De movimentos A um dos mortos Ou acompanhá-lo Travessivo Do próximo portão Direm Um sino musical De timbre cristalino E belo Direm era a voz Que as mortes Tão frequentemente perdiam Mas Direm também Podia calar Uma língua Que se movia Com demasiada liberdade Belgaer Outro sino traiçoeiro Que tentava tocar De modo próprio Belgaer era o sino De pensamento Um sino que a maior parte Dos necromantes Recusava a usar Saranet O sino mais profundo Mais baixo O som da força Saranet Era aprisionador O sino que prendia Os mortos À vontade Do manipulador Astarell O pesaroso O último sino Astarell Era ainda O banidor Devidamente tocado Lançava todos Os que ouviam Na morte Todos Inclusive O tocador Estas são as ferramentas Principais Do Abhorsen Que são extremamente Importantes Para Toda a trilogia Uma outra coisa Que não fica muito bem explicada No primeiro livro Apesar de continuar a dar Cinco estrelas Ao primeiro livro Porque eu adoro Continuar a dar Este livro Há uma coisa Que não fica muito bem explicada E há uma razão para isso Portanto tem a ver Com os próximos volumes Que tem a ver Com o sistema de magia Nem todas as pessoas Têm acesso a magia A magia é muito mais forte No reino antigo A magia Existe magia livre E existe a magia da carta Que é controlada Através de símbolos E a magia Também está ligada A uma casta E essa casta É constituída Por várias pessoas Algumas delas É a família real A outra é Webb Horson E é disso que se trata Apenas deste livro Muito interessante Ao longo do livro Existe também Uma personagem fantástica Que é este gato Branco Que é o Mogget Que é uma personagem Super misteriosa E que vai acompanhar A Sabriel Depois li Uma autora Que se está a tornar Numa das minhas Autoras preferidas Shirley Jackson We have always lived In the castle O livro foi publicado Em 1962 E em Portugal Foi editado Pela Caval de Ferro E chama-se Sempre vivemos no castelo Eu dou-lhe Quatro estrelas e meia E recomendo Imenso O segundo livro Que eu li da autora E que não me deslizou Muito pelo contrário Nesta história Nós temos a história Da família Blackwood Em concreto De duas irmãs A Constance E Mary Cat E do seu Do seu tio Juliana Elas vivem numa Mansão Vivem um pouco isoladas A Constance Não sai de casa A Constance Foi acusada E ilibada De ter morto O resto Da família Um dia À hora de jantar E por isso mesmo A partir daí Ela nunca mais Saiu de casa Mary Cat Era uma mais nova Que se comporta Como uma criança Apesar de já ter 18 anos Eu acho que é isso 18 anos Constance Tem mais 10 Tem 28 anos Quando esta história acontece O Uncle Julian Está um bocadinho Chalado A consequência Do envenenamento E de Pronto De ter sobrevivido Está confinado A uma cadeira de rodas Mas Ele vive Obcecado Com aquele jantar Que sobreviveu E sobre aquele dia E sobre tudo aquilo Que aconteceu naquele dia No início do livro Nós somos confrontadas Sobre o dia-a-dia Das irmãs Blackwood Elas têm Tarefas muito específicas Para cada dia À segunda-feira Limpam a casa À quarta-feira Mary Cat Não sei se é até sexta-feira À quarta-feira Eu já não me recordo Completamente Como é que era Quando é Há dois dias Em que ela vai À aldeia Vila-cidade Lá perto Comprar Aquilo que for necessário Ela se testa A ir à aldeia Ela vai num estado De pânico E de ansiedade Porque ninguém A vai confrontar E que É fantástico Essa descrição Achei fantástica Como podem perceber As irmãs Blackwood Não batem muito bem Na cabeça Mas as descrições Estão muito boas E tudo muda Quando um primo Que é filho De um irmão Do pai Do outro irmão Do pai E o que é que esse primo Quer? Dinheiro E a partir daí Tudo muda Obviamente que A família Blackwood Não é bem aceita Pela comunidade Mas há erros Das duas partes E tanto são psicóticos De um lado Como do outro Eu gostei imenso Do livro Obviamente que não é Um livro para qualquer pessoa Mas Eu adorei Estou com imensa vontade De ler mais No final do livro Existe um afterword Escrito por Joyce Carol Oil Oates Que eu não sei quem é Mas me interessa E que ela realmente Refere que Há dois livros Com personagens Semelhantes E que eu fiquei Empulgas Para ler Não é por acaso Que já os tenho Na minha estante Há personagens Semelhantes Neste livro Neste livro Que é The Bird's Nest E Hangs a Man Por isso já sabem Nos próximos meses A Mafalda Vai ler Estes livros De seguida Fiz a minha primeira Leitura Para o projeto Rolos 72 Rolos 72 Da Dora E foi o The Reader Do Bernad Schling Que é um romance Histórico Eu dai-lhe Cinco estrelas O livro foi publicado Em 1995 Em Portugal Está editado Pela Asa E chama-se O Leitor Eu não estava Pronta para ler Este livro A sério Eu dei-lhe Cinco estrelas Somente A última parte É de partir o coração E sim Eu não costumo Estar com livros Mas chorei Com este livro E isso Para comigo É Nunca acontece A sério É raro O livro está dividido Em três partes Temos duas personagens Principais O Michael E a Hannah E que vamos acompanhar Ao longo das três partes Do livro Na primeira parte Michael tem 15 anos É um adolescente Hannah tem Trinta e poucos anos E vão se envolver Um com o outro A perspectiva do livro É sempre contada Na perspectiva de Michael Ou Mikkel Não sei qual será Concretamente A maneira como dizer O nome dele Mas penso que Mikkel Se calhar será Mais correto Visto que É alemão E É contada Na perspectiva dele E Aliás A primeira parte A primeira parte Do livro É Uma escrita Obsessiva Pela Um pouco obsessiva Pela Hannah É tudo à volta dela O que é normal Quando a pessoa tem A sua primeira Sua primeira paixão A sua primeira relação sexual Por acaso Algumas das partes Desta parte do livro Fez-me lembrar Um pouco a obsessão Que também é descrita Em Lolita Apesar de ser São histórias Completamente diferentes Mas esta parte Da obsessão Se senti um bocadinho Também na primeira parte Do livro Na segunda parte do livro A Michael tem Penso que ele deve ter Uns 20 e poucos anos Está a estudar Para ser advogado E isso faz com que Ele vá estar presente Nos primeiros Julgamentos Relacionados Com campos de concentração Onde ele vai Reencontrar Hannah Isso faz com que Ele vá descobrir Uma série de coisas Que eu não sabia E vai fazer com que Na terceira parte do livro Ele volte A contactar com ela É uma história Muito bonita Em parte É verídica Eu não sei qual é a parte Realmente que é verídica Mas eu li que Portanto a história Que tinha sido inspirada Numa história Que o próprio Deu autor Viveu Como é contada Na primeira pessoa Dá-lhe uma força Que contada De outra maneira Não teria E que é um livro Que eu recomendo Muito Uma das coisas Que realmente Gostei também muito De ler neste livro É porque É um alemão A falar Sobre coisas Que aconteceram Nem todas Aconteceram Durante a guerra Até porque Parte da guerra É parte menor Deste livro Mas ele fala Somente na segunda parte Do livro Fala um pouco Sobre a geração De pessoas Que eram adolescentes Durante a segunda guerra mundial E como eles Julgavam os pais Por terem feito isto Ou aquilo E que se queriam Desassociar dos pais Por causa disso Enquanto que havia pessoas Que queriam saber Tudo aquilo que poderiam Para saber Sobre aquela época Enquanto outras Que preferiam Não saber nada E esconder-se E não nunca Falar mais Sobre o assunto Acho que Eu pelo menos Não conheço E acho que Continua a haver Um silêncio Muito grande Sobre Um pós Pós-guerra Que penso Que não tenha sido Fácil Para quem Para quem fosse Alemão E quem vivesse Na Alemanha Mas que é Realmente Uma altura Que também Acho que seja Interessante É um livro Que eu recomendo E que Entretanto Vou tentar Ganhar a coragem Para ver o filme Porque Já me disseram Que vale mesmo Pena E por isso mesmo Está na hora do ver Depois Reli o segundo livro Da série A Corson Que é L'Iraël Ou em português L'Iraël A Rebriga do Glaciar Originalmente Publicado Em 2001 E em Portugal Inditado Pela Presença Dei-lhe 4 estrelas e meia Porque há aqui Uma parte Da história Que se arrasta E que eu acho Um pouco aborrecida E por isso mesmo Não lhe consegui dar As 5 estrelas Entretas A história É mais fácil A acompanhar Nós acompanhamos Os primeiros 4 anos De L'Iraël E como é que ela Vive no Glaciar L'Iraël Ela é uma Claire Que é Uma das outras Pessoas Que fazem parte Da casta Do sangue E da magia E whatever As Claire São Claire Que é uma Brincada interessante De palavras O que é que isto Significa? Significa que elas Conseguem prever O futuro Só que a L'Iraël É diferente As Claire Normalmente São loiras Quando estão ao sol Ficam Lindamente Bronzeadas Mas a L'Iraël Não Ele tem o cabelo Preto E se fica ao sol Fica vermelha Que não Tomate Ou uma lagosta Elas vivem num Glaciar E L'Iraël Com 14 anos Ainda não Ganhou a visão Por isto mesmo Ela sente-se de parte No seu 14º aniversário Ela consegue Ir trabalhar Para a biblioteca E isso vai fazer Com que Todo o mundo dela Mude A biblioteca Está cheia De livros Que nem toda a gente Tem acesso Níveis secretos Com coisas estranhas Por trás De portas Fechadas E L'Iraël É curiosa E vai começar A explorar A biblioteca Durante as suas Deambulações Ela acaba por Descobrir Que é ela Desavergonhada Eu sei O desenho Não é muito bonito Mas vá Pronto É Cadela Desavergonhada Que realmente Não tem vergonha nenhuma E faz tudo aquilo Que lhe apetece Mas que também É uma personagem Muito misteriosa Pelo menos Ainda neste livro E Cadela Desavergonhada Vai se tornar A única família Da L'Iraël Vai ser a única Companheira Que ela tem A única A única personagem Com quem ela se dá No seu 18º Aniversário Aniversário L'Iraël finalmente Descobre O que é que ela é E ela é Uma Lembradora Isto em português Soa muito mal Eu não sei qual é a palavra Em inglês Mas em português Foi traduzido por A Lembradora O que significa Que ela consegue Ir à morte E na morte Existe um espelho É onde ela consegue Ver o passado Esclare Vem o futuro A Lembradora Vê o passado Isso Entretanto Pela primeira vez Esclare Vê-na Eles em 18 anos Nunca a conseguiram ver Vê-na E vêem que ela Tem que estar Num sítio Onde se tem que Ir salvar Uma pessoa Porque Está aqui Toda uma história Que eu não estou a contar Mas que é Extremamente importante Outra parte da história É sobre o Príncipe Sameth Que é filho De Sabriel Do primeiro livro E do Touchstone Sameth É uma personagem Ligeramente Aporrecida Porque Como adolescente Que é Está sempre A queixar-se De tudo E de todos Supostamente Ele é o próximo Hub Horson Supostamente Pelo caminho Ele vai encontrar-se Com a Ligrael E vão dar À casa Dos Hub Horson E aí Algo fantástico Vai acontecer E finalmente Descobre-se Quem é Um verdadeiro Hub Horson E pronto E vocês provavelmente Conseguem desenhar Quem é o próximo Hub Horson Eu confesso Quando acabaram Eu usei este livro 5 estrelas também Eu não lhes consigo dar Menos Apesar de ser Um bocado 4 e meio Porque as partes Do Sameth São Já tinha achado Que eram um bocado Aborrecidas no início Mas Desta vez Como que eu ia achar No próximo livro Eles vão continuar Na aventura E depois de ler Tanta fantasia Apreciam-me ler Uma coisa mais Thriller Com suspense E li Nemesis Do Joe Nesbo E sim Este foi o segundo Calhamaço que eu li Este livro Que até nem parece Assim tão grande Quanto isso Tem 706 páginas Foi publicado Em 2002 Existe já traduzido Em português Pela Don Quixote E chama-se Vingança Sanguefrio Eu acho que o título Nemesis Faz muito mais sentido Mas isso As frases E não sei se era Do inglês Se era da tradução Porque isto é traduzido Do sueco Não sei o que é que era Mas estava a ser Um bocadinho difícil Ultrapassar ali Algumas frases Ultrapassadas as frases A história Estava a ser Muito cheira O que é que este livro Trata? O Harry Hall Vê-se numa Embrulhada De todo tamanho Ele está a ajudar Num caso De Portanto ele trabalha Na parte dos homicídios Mas é destacado Para ajudar Num caso De roubo De Pancos Porque Uma das pessoas Portanto O assaltante Assassinou Uma pessoa Por isso mesmo Ele está a ajudá-los No caso E isto é um caso Bastante complicado E que vai acompanhar O livro todo Ao mesmo tempo É a namorada Do Harry Hall Portanto Ex-marido Acho que é ex-marido Pelo menos O pai da criança É russo E por isso mesmo Ela está na Rússia A tentar Portanto Numa luta De paternidade Não é assim que se diz Mas agora vamos se lembrar Como é que se diz em português Para ver quem fica Com o Com o miúdo E por isso mesmo O único contacto Que ela consegue ter Com o Harry É Pelo fã Do passado Do Harry Vai aparecer Uma ex-namorada Que vai tentar Contactar com ele Mas os dias depois E o Harry Hall Cai no disparate De ir jantar com ela No dia seguinte Tem uma branca De todo o tamanho Não sabe o que aconteceu Nem sabe como é que chegou a casa Só se lembra De De ela ter Telefonado a confirmar Que um jantar Naquele dia Na casa dela A ex-namorada E que A partir de aí Ele não se lembra de mais nada Ora Se vocês não sabem O Harry Hall Tem problemas com a bebida Eu ia chamar-lhe bêbado Mas Ele Noutros livros Já esteve pior Do que neste livro E passado Um tempo Passado Um dia ou dois Ele descobre Que a ex-namorada Morreu A conclusão Da polícia É que foi Suicídio Mas há pequenos detalhes Que fazem com que O Harry Acha que não tenha sido Um suicídio Mas Um homicídio E ele vai começar A investigar Ele vai começar A investigar E vai-se meter Numa embrulhada Assim gigante E que também dura O livro todo E agora aquela parte Em que vocês perguntam Mafalda Mas tu adivinhaste Quem é que era Quem é que era o assassino E adivinhaste Quem é que Quem é que tinha traumado tudo Quem era O Nemesis Adivinhei Chegou-lhe uma certa altura Em que eu comecei a achar Que isto só podia Ir para uma Para uma personagem E E estava certo Mas Lá está A maneira como foi contado Foi sempre interessante E mesmo quando tu sabias Que o Harry Estava-se a meter entre disparados E a cometer erros Tu tinhas vontade De ver Onde é que as coisas iam O que é que eu gosto Na escrita do John Esbo Ele não se apressa Na resolução De um caso Ou neste caso De dois casos E isso é uma coisa Muito boa Porque acontece muitas vezes Nos livros Dos best sellers Dos detetives americanos Essencialmente E alguns também nórdicos Que Aquilo Primeiro demora muito tempo Para desenvolver E depois o final é assim E acabou E está resolvido E A pessoa nem tem tempo Nem tem tempo Ai Não tem tempo Para interiorizar Realmente o que aconteceu E o John Esbo Dá-nos tempo Para Para pensar E para Perceber o que é que se está a passar Há ainda um terceiro caso Um livro Três casos Um caso que vem ainda Do livro anterior Que tem a ver com uma colega Do Harry Hall Que foi assassinada E ele está a tentar Investigar Quem é que assassinou E está a ser Nós sabemos Nós leitores Sabemos quem é O assassino E É genial Ver Como é que o assassino Se mexe E como é que Ele está mesmo Está mesmo ali À frente Do Harry E ele ainda não Descobriu E isso deu-me vontade De pegar logo no próximo livro Para saber Mas é já deste que ele vai O vai apanhar ou não Mas ainda não vou ler Ainda não li O próximo livro Também para o projeto Hall 72 Li o The Boy in the Stripped Pajamas Do John Boyne É um romance histórico Foi publicado em 2006 Em Portugal foi publicado pela Asa E chama-se O Rapaz Do Pijama às Riscas Eu dá-lhe 4 estrelas E se quiserem saber O que achai Mais sobre este livro Eu vou deixar o link Para as leituras 3 barra 52 Que já agora 3 barra 52 Significa que É a terceira semana De 52 Eu ainda não tinha explicado Isso Mas fica aqui explicado Em que eu falo Sobre este livro Depois reli o terceiro livro Da série Abhorsen Que é Abhorsen Ou em português Abhorsen Os Hemisférios de Prata Do Gardnick Foi publicado inicialmente Em 2003 Em Portugal foi editado Pela editora Presença Eu dei 5 estrelas E neste temos a continuação Do segundo livro E neste existe A trilogia poderia ter acabado aqui Apesar de haver muita coisa Que poderia ser Continuado a ser explorada E por isso mesmo É que o autor Que escreveu Dois livros de contos Ou uma prequel E o quarto livro da série Agora que eu já reli Já posso continuar A ler aquilo Que ainda não tinha lido Da série E descobrir O que é que ele escreveu mais Eu sei que há uma história Que um dos livros É a continuação direta O quarto livro É a continuação direta deste E que existe Um conto Que é no meio E que fala Da Da Liriel E do Como se chama? E do Nick Que são duas personagens Que aparecem neste Neste livro E parece que vai A ver romance A uma coisa Qualquer A ser no genre E como isto São livros que a Tênin Tenho muito romance Pode ser Ou não Interessante Depois conto-vos tudo Ainda para o Rolos 72 Eu li Quatro contos Deste livro Que é o The Complete Short Stories Volume 1 1944 1953 Do World Dog Eles contam Pequenas Cada conto Conta um pequeno episódio Que se passa Durante a segunda guerra mundial E normalmente São soldados Que estão ligados À força aérea Os contos Chamam-se Beware of the dog Beware of the dog An African story Yesterday was beautiful A piece of cake Eu falei sobre eles Em maior detalhe Nas leituras 3 barra 52 E por isso mesmo Se tiveram curiosidade De saber um bocadinho mais Sobre eles E sobre a opinião Que eu dei sobre eles Basta ver aí Depois li um conto De Stephen King Que é A Dead Ao qual dei 3 estrelas e meia Um conto Foi publicado em 2015 E obviamente Que não foi traduzido Para português ainda Eu falo Um bocadinho mais De falho sobre ele Nas leituras da semana 4 barra 52 Depois Li Barra Ouvi O terceiro calhamaço Do mês Que foi O The Stranger Beside Me Da Anne Rule O audiobook tem 18 horas e meia E o livro Tem entre 500 e 600 páginas E por isso mesmo Eu contei Como se fosse Um dos calhamaços Que eu tivesse lido Eu dei-lhe 4 estrelas O livro Portanto A primeira parte do livro Foi publicada em 1980 Dois acrescentes Foram feitos ao livro Mais tarde Mas eu não tenho Não sei em que datas É que foram feitos Sei que pelo menos O último Foi feito a seguir Em 1989 Foi quando O Ted Bundy Foi executado Eu já falei Sobre este livro Em maior detalhe Nas leituras da semana 3 barra 52 E na 4 barra 52 Depois li O último livro Para o projeto Hulse 72 De Doric foi The Man in the High Castle Do Philip K. Dick É um livro De ficção científica Ou de história alternativa Eu dei-lhe 4 estrelas O livro foi publicado Inicialmente Em 1962 Em Portugal Foi publicado Duas vezes Uma pela saída de emergência Que já está fora De publicação E uma pelo relógio Pelo relógio da água E chama-se O Homem do Castelo Alto Não é um livro fácil De ler Até mesmo Eu acho que As características do Philip K. Dick Não é propriamente fácil É um livro Que eu quero reler Porque eu acho Que me escaparam Houve detalhes Que me escaparam Eu falei Falei dele Nos livros de leituras Da semana E por isso mesmo Se estiverem interessados Em saber um bocadinho mais Sobre eles Falo mais sobre eles Nesses vídeos E depois A seguir Li Um livro De banda desenhada Que é Casa de Bonecas É o volume 2 Do Sandman Que é escrito Pelo Ele foi escrito Pelo Neil Gaiman Originalmente Publicados Em 1990 A Levoire É a editora Que está A editar Que os editou Agora Em Portugal Quando digo agora Foi o ano passado Em 2016 Eu odeio Este Banda desenhado A 5 estrelas Eu adoro As histórias Do Sandman Não é Propriamente Banda desenhada Assim levezinha E boniquinha Lida com Pesadelos Com A natureza humana Ou não Também tem algumas coisas Que fogem A natureza humana Mas Que eu gosto bastante O último livro Que li Foi O crime do Padre Amar Doença de Queiroz O livro O livro foi publicado Em 1875 Há duas eternidades Atrás Eu dei-lhe 4 estrelas Pronto Para mim o livro Arrastou-se Um bocadinho Um bocadinho Mais Mas pronto Na época Era assim que se escrevia E é isso que eu tenho Que eu tenho que meter Na minha cabeça Quando ler este tipo De livros Também dei uma opinião Um bocadinho Mais completa Nas minhas leituras Da semana 4 barra 52 Mas pronto É um livro que vale a pena ler Pela crítica social Que tem E mesmo se estiverem Afim de ler Essa de Queiroz Por que não ler O crime do Padre Amaro Foi um mês Recheado de leituras Em que eu li muito mais Do que em que eu estava à espera Vou acabar o mês Com Dois livros Começados Espero entretanto Acabaram deles Não sei se ainda Em janeiro Ou Pelo menos no início de fevereiro Que é O Delight Fantastic Do Terry Pratchett É o segundo Na série This Girl Que eu estou a gostar imenso E o outro livro Que eu comecei Foi Com licença Eu lembro de grande The Lord of the Rings Que obviamente É uma releitura Eu já li alguns livros Da minha tibiar de fevereiro E entretanto Já acrescentei outros livros Para ler Porque vai haver Outras maratonas Em fevereiro E eu vou tentar Participar nelas Mas Não ver com os próximos Vídeos Porque irei falar Sobre as minhas leituras Ao longo Das semanas Estejam também atentos Porque amanhã Eu vou falar De um projeto Que eu vou Ter aqui no canal Durante o mês de fevereiro Fiquem atentos E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo